Chegar à escola tem sido uma tarefa difícil para alunos de Itaiópolis, na região norte do estado. Nem sempre eles conseguem chegar a tempo para as aulas. E o motivo é uma ponte. A nossa equipe foi até lá e conta essa história. Ainda é por volta de 11h30 da manhã, quando o primeiro ônibus da prefeitura de Itaiópolis traz os primeiros alunos até a entrada desta ponte Pêncio. Eles atravessam a estrutura simples feita de madeira sobre o rio Itajaí Norte. São alunos de 10 a 17 anos que fazem isso todos os dias. Este primeiro grupo encontra o ônibus assim, vazio e aberto. É ali dentro que os jovens aguardam sozinhos por mais de uma hora pelo motorista, que do outro lado do rio vai buscar os outros alunos para trazer até a ponte Pêncio. A gente passa a ponte e vem aqui esperar. Fica dentro do ônibus esperando o motorista vir? É. É difícil. Da ponte Pêncio até a escola, ainda leva cerca de meia hora nesta estrada de chão batido. É 1h15 da tarde, quando a aula começa. As cadeiras viradas são dos alunos que ainda não chegaram. A professora passa as atividades e começa a tirar as dúvidas dos alunos presentes. Lá se vão 45 minutos e a primeira aula vai chegando ao fim. E nada do ônibus escolar. Só às 2h10 da tarde, chega o ônibus com quase 30 alunos, já na metade da segunda aula. Em todas as salas a gente está tendo dificuldade que pelo menos de 4, 5 alunos têm perdido pelo menos a primeira aula. Toda essa aventura acontece desde que a ponte, na divisa entre Santa Terezinha e Itaiópolis, caiu em 2014. Nós já estivemos aqui no ano passado. Na época as pessoas estavam improvisando tábuas para passar pelo local. A estrutura da nova ponte está quase pronta e custou cerca de 1 milhão e 400 mil reais. Aliás, o tamanho impressiona e o projeto também, já que não incluiu os acessos. Chegando assim mais perto, é possível ter uma ideia do tamanho da estrutura. O problema agora são as cabeceiras da ponte. Só para você ter uma ideia, os veículos vão ter que passar lá em cima. A prefeita de Santa Terezinha explica que o município é responsável por fiscalizar a obra, que está sendo feita com verba do Ministério da Integração. Já o governo cobrou que seja feito um projeto que dê funcionalidade à obra. Por isso, a prefeitura contratou uma empresa que está terminando o projeto dos acessos, mas ainda não há uma previsão para que a ponte possa ser usada. Imediatamente que estiver pronto, nós vamos estar encaminhando ao Ministério da Integração e também estaremos agendando uma audiência até o Ministério da Integração, solicitando a liberação do recurso para a conclusão da obra. Enquanto isso, a prefeitura de Itaiópolis prometeu que vai buscar alternativas para diminuir o tempo de deslocamento dos alunos. Até lá, os estudantes vão ter que se virar para tentar acompanhar a matéria. É, daí perder as explicações da professora, né, porque chega atrasado.